A gente é bombardeado a cada segundo pelas notícias na internet e acaba esquecendo muita coisa. Uma dessas notícias se refere à Embaixada dos Estados Unidos, que pouco antes da decisão do ministro Alexandre Moraes, interditando a Plataforma X no Brasil, soltou à Embaixada Americana uma nota dizendo que a Embaixada dos Estados Unidos está monitorando a situação entre o Supremo Tribunal Federal e a Plataforma X. Ressaltamos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental em uma democracia saudável. Como diz aqui essa manchete da Folha, depois reproduzida pelo UOL, e a Folha também se baseava em material do Estadão, Embaixada dos Estados Unidos defende liberdade de expressão diante do impasse entre STF e X. Musk agradece, logo depois vem o agradecimento do Musk. A expressão de apoio da Embaixada dos Estados Unidos é apreciada. De fato, sem liberdade de expressão, o público não pode expressar seus pensamentos ou saber a verdade da situação, tornando impossível votar com conhecimento preciso, disse o bilionário Elon Musk. Pela nota não assinava ninguém, mas a gente sabe que existe uma embaixadora aqui no Brasil, no caso a embaixadora Elizabeth Froli Fegli, como está aqui nesse site do Wikipedia. Ela é uma diplomata de 72 anos, advogada, ativista política e filantropa americana. Ou seja, com uma larga atuação na embaixada, já tendo sido embaixadora em Portugal, e ator na diplomacia desde a época do Clinton, passando pelo Obama, e agora de Joe Biden, que a indicou para o cargo. Mas o fato é que o Twitter, o X, acabou sendo interditado no Brasil, uma medida que, aparentemente, parece ser até radical. O fato é que, com ou sem atender a nota da embaixada americana, da embaixada, eu digo mais uma vez, tento sublinhar, porque a nota não foi assinada pela embaixadora, acabou prevalecendo a decisão do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do relator do caso, não é? Das fake news, o ministro Alexandre de Moraes. Como diz aqui a Folha, Moraes determina derrubada no Brasil do X, de Elon Musk. Decisão foi tomada após a empresa descumprir ordem de indicar representante legal. O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira a derrubada imediata, completa e integral do funcionamento do X, antigo Twitter, no Brasil. A rede social deve ficar fora do ar em pleno período eleitoral. A decisão vale até que todas as ordens judiciais proferidas pelo ministro relacionadas à ferramenta, ou seja, à plataforma X, sejam cumpridas. Aí incluídas as multas pagas, que já seriam da ordem de 18 milhões de reais, e seja indicada, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. Embora a suspensão do site não fosse instantânea, ela ocorreu no meio da tarde, dependendo da chegada da ordem a cada empresa, são, parece que, 20 mil empresas que prestam serviços de internet para a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações do Brasil, já havia, no final da tarde, em Brasília e em São Paulo, algumas restrições ao uso do X. As principais operadoras do país, claro, Oi e Vivo, já haviam sido notificadas. Elas representam mais de 40% do mercado. A Starlink de Musk, outra empresa do bilionário, também é atingida pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, é a 16ª maior prestadora da internet, com 0,4% do total de acesso de banda larga no Brasil. A decisão brasileira vem aí quase que na vanguarda, inclusive da própria União Europeia, que até hoje, com uma legislação muito ampla, não conseguiu enquadrar nem o Elon Musk, nem as outras grandes big techs. De qualquer maneira, é uma decisão brasileira, que vem ali também, o Brasil não é, no caso do X, o antigo Twitter, não é uma decisão também, ainda que vanguarda, não é uma decisão tomada em primeiro lugar, porque em primeiro lugar foi tomada pelo Maduro, ali na Venezuela. No início do mês, a gente se recorda que o Maduro decidiu suspender, inicialmente por 10 dias, a rede do Elon Musk, acusando também de subverter a ordem naquele país. E exigiu, não é, o presidente da Venezuela, que o Elon Musk apresentasse um representante, porque ali não tinha representação, não tinha nada, que nem aqui no Brasil. Como é que essas empresas não têm nenhum representante? empresas aqui no Brasil falando em nome ou permitindo que 20 milhões de brasileiros ficassem ali na internet, trocando inclusive ofensas pessoais e ofensas às autoridades, e não houvesse responsabilidade de ninguém? Isso é possível? Bom, de qualquer maneira, o Brasil está aí na vanguarda, desses acontecimentos.